Olha só, no começo do ano, foi Terceira Guerra Mundial, quase. Agora, pandemia. Aí vai vir meteoro... Teve a Austrália queimando. É, queimada. Depois, invasão alienígena. Vai voltar a Bleach? Voltar a Bleach? Lista, a lista de desastres. Voltar a Bleach é um desastre em escala global. É, não sei se a gente se recupera depois desse não, cara. Esse não. Um pouquinho mais no fundo, assim. Não, ali mais perto, assim. Atrás aqui, deixa eu ver. Sai um pouquinho mais. Assim? Mais um pouquinho na diagonal, peraí. Ali, ali, daquele... Aí, perfeito, perfeito. Mas o que não estava feio é Rafalquina. Nossa! Primeiro de abril! Coitado do rap! Caralho! Assassinado ao vivo! Eita! Exatamente. É um pequeno Mara. É um Marinha. É um cacetinho. Um cacetinho! É tipo aquele piruzinho que o sushi tem. É... O quê? Ok, ok. Ok. É que o sushi tem um piruzinho, não o dele. Ele tem um piruzinho molinho, assim. O que é que eu disse que está na parte de trás da jaqueta do moço? Back in the hole! Uau! Até ele tem limites. Rock n' roll forever! Clipa esse áudio que a gente vai colocar aqui, né? Nic, acai com a cara de enra! velho. New York, puta que pariu Cachorro A música Que caralho de paco Incrível Mais pura arte Afinal de quando a gente tá no museu Exato, desenterra o Roger Ebert Mostra esse jogo grande Sushi Cita três coisas que você gosta Bloodborne Bouchada Você tá com hype Sushi Dá o seu grito de hype Sushi Uuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Me sentir hype Obrigado. E é isso. Qual é a definição do nome de vocês? Vocês já pesquisaram isso? O meu é forte e vigoroso. Olha, o meu é protetor de um tesouro. Olha só. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei o que é o Fernando. Eu não sei. Isso é meio meu. Fernando é... Sei lá, amante de cavalos. Não, isso é... Isso aí é Felipe, na verdade. O que? Eu sou furry e não sabia. Tomando banho na brotheragem. É, tipo, a galera aqui na brotheragem só. Tem um passarinho, tem gato. Tem um Aymery que morreu afogado. Curioso, né? Curioso que a banheira do Gugu era todo domingo e a banheira da UFC era todo domingo também. A gente faz pensar. Eu queria muito você pegar agora. A balada é aqui. A balada é aqui. Meia-noite e quarenta, na segunda-feira, jogando Magic e ouvindo música de balada. É aqui. Eu quero que você pise em mim com o seu salto alto hoje. É, aposto que você goste disso, seu tarado. Eu... Desculpa. O que eu tô fazendo com a minha vida? Deixa eu tirar um print disso. O que eu tô fazendo com a minha vida? Olhando pro céu, assim. Genial. Genial. Cara, tem umas criancinhas no parque. Bad, que bad. Tchau. 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 I wish that we could lose this crowd Maybe it's better this way We've hurt each other with the things we want to say We could have been so good together We could have lived this dance forever But now who's gonna dance with me? Please stay And I'm never gonna dance again Guilty fit, I've got no rhythm Though it's easy to pretend I know you're not a fool Should have known better than to cheat a friend And waste the chance that I've been given So I'm never gonna dance away The way I dance with you What is love, baby don't hurt me Don't hurt me, no more Baby don't hurt me, don't hurt me, no more I'm not gonna dance with you That's it, baby don't hurt me What is love? 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 Don't hurt me, no more He does É muito bom. Muito bom. O cara tá parado. É que vira pra sempre. Será que vira um merdeiro no final? Puta que pariu, que raio. Não há mais nada. Não há mais nada. Não há mais nada. Não há mais nada. Eu realmente só tenho quatro hobbies, na verdade. Eu jogo videogames, eu pego pot, eu masturbo, eu masturbo, piadas com maconha, eu masturbo, e eu crio. Essas são minhas quatro hobbies. Caralho, esse cara tá bom pra entrar no jogabilidade, André. Aí, ó. Fora as quatro perguntas que a gente tem pro tempo. É esse tipo de humor que a gente precisa, no... no videogame IW. Caraca, é o boneco do Bambam lá. É isso que eu ia falar. Caraca, eu fico que eu lembrava dessa porra. É verdade. aqui, não. É verdade. O brasil. É verdade. que assim, acha que a gente tem que mexer, Este é o chat do bando, eu nemってる. Tão pa la na eu mostro. Por favor. Tão pa la na eu mostro do meu A gente tá um aviso, a arte, o outro destrói a arte. É verdade. Tudo ele votar, esses filha da puta. Diversão! Que diversão! Que diversão! Como eu to me divertindo! Nossa! Queria até me divertir um pouco menos, né, gente? Porque é divertido demais, né, porra? Caralho! Ó! Caralho, que divertido, véio! Nossa, que bacana! Ai, 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 gente! Como pode alguém ter pensado numa coisa tão legal assim, né? O que pode ter falado? E se a gente botasse 700 estátuas de Poison? Ai, ai, ai! Mas aí eles pensaram, porra, a gente quer fazer um jogo que ele é todo é... diegético, né? A gente tudo está ali, ó, fazendo parte do mundo do jogo e que você não tem UI, nem nada e nem... Se você olhar pra baixo, você tem que se ver, né? Você tem que se ver, porque você é essa pessoa, eles querem fazer um jogo imersivo. Aham. Mas eles não conseguiam fazer o pé. O que que eles fizeram? O que que eles fizeram, André? Peitos. Você olha pra esse mundo, você quer tocar nesse mundo, na verdade. É, isso é verdade. Eu posso tocar no mundo. Cara, é jazz punk! É, não, é total, é tudo. Posso tocar no mundo com a minha mão. Eu posso chegar aqui e empurrar caixas com a minha mão. Vou tentar, pelo menos. É duro, né? Porra, maravilhoso. Cara, esse dinossauro, mas não era assim, mas nem fudendo, né? É, não devia, não. Não, assim, do jeito que Jurassic Park representa, definitivamente não. Ai, caralho. Não, eu digo com pescoção mesmo, até. Caralho. Eu gosto que até ele tenha física estranha. E ele não fechou ele pra morrer, não. Ah, tu já morreu ou vou fechar pra quê? Ah, já chega, cansei. Será que eu posso pegar o dinossauro? Por favor. Um calango. Fazer carinho. Bichinho de Deus. Eu matei, mas é um bichinho de Deus. Fofinho. O que que ele tem? É tipo pele de tigre. Caralho, você consegue empurrar o cadáver dele. Sim. Com o braço preso aqui. Ah, bichinho bonzinho. Dinossaurinho da mamãe. Mas eu não consigo pegar. Acho que é muito grande. O som de tapa. Caixa na boca dele, por favor. Esse cheiro preciso preparar um efeito sonoro aqui por aí. Qual? É... Você sabe qual é? Você sabe qual é? Segue... Segue... Escuta o seu coração, Sufim. Vai lá. Esse é meu patrão. Esse é meu patrão. Hehehehe. 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 Boa. Caralho, adorei. Adorei. Deixa eu experimentar. O que é isso? Oi? Hehehehe. 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 Caralho, é a Marisa Horte vici de Cleópatra agora? O que que tá acontecendo? Poxa, deve ser legal ser rainha. Caralho, olha isso! Hehehehe. Hehehehe. Eu preciso. Hehehehe. Hehehehe. Filho de um nobre. Eu não cliquei. Hehehehe. Hehehehe. Poxa, deve ser legal ser rainha. Você foi de todo mundo, não precisa ir na escola. É o que eu pensei. Hehehehe. 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 Você manda em todo mundo, não precisa ir na escola. Que maravilha! Isso não é ele, em verdade. Isso não é vídeo, isso é... É, isso é... Isso é... É CG. Já pensou aí, fala que todas as pessoas de hoje eram CG. Olha. Eu vou começar a reparar mais. Por que era CG essa porra, cara? Foi muito CG. Esse é CG? Esse aí foi CG? Foi. Foi CGzão na cara dura isso daí, hein? É tudo CG. Essa porra é CG. Tudo bom, é CG. Todo mundo é CG. Todo mundo é CG. Eu acho que vocês estão exagerando, mas... Não, é CG, eu tô vendo. A boca tá meio... É, ó. Não, não, não. Se for CG, é um puta CG foda. É CG, essa porra é CG. É CG, não, porra. Eu acho que não, não é CG, não. Ó, CG pra caralho. Olha a mão dele, olha a mão dele. Caralho, parece muito CG mesmo, né, velho? É CG, cara. Olha a roupa. É, é, a roupa total é CG. É CG, é CG. É CG, é um puta CG foda, cara. Não, não. Cara, tem que ser isso agora, porque vai ser incrível. Tipo, não vai representar nada de potencial do console, porque é só uma pessoa no preto. Mas seria muito engraçado. Cara, não, é CG, é CG, eu sou convencido agora. É, eu acho que é um puta CG pra caralho. Mas é um puta CG bom, cara. Não, é, não, é bom pra cacete. Parabéns. Mas passou, você tem noção que a gente só percebeu na segunda pessoa? É, incrível. Olha, a gente só recebeu na segunda pessoa. Isso é um teste de Turing pra CG, gente. É. A gente não percebeu na primeira. Queita porra. Olha a barba do Shinji Mikami. Não pode ser feito... É, é CG. Olha a piscada do... Ninguém piscatou. Eu... Vocês estão batalhando tudo isso agora, eu vou ficar triste se não for. Não, agora eu quero que não seja. No final eles vão anunciar um jogo de luta com todas as CGs aí, com todas as pessoas em CG. Isso. Vai ser um Battle Royale de todos os apresentadores. Dev Battle Royale. Esse não é CG. Cara, esse não pode ser CG, cara. Nenhum era CG. É, do que nenhum era. A gente estava muito engraçado, mas eu estou triste. Que nenhum era CG. Não, esse total não é CG. Nenhum era CG, gente. O sonho acabou. Nenhum era... O sonho acabou. Triste. O começo de um sonho deu tudo errado. Não, é agora, é agora. Não me dá spoiler não, Rafa. É a ventoinha. É a ventoinha do formato. Caralho, é horrível. Nossa senhora. Caralho, puta. É branco. Ah, é feio pra caralho. Ai, que socorro. Ele é muito feio. Ele é bem feio. Além de ser branco, ele é horrível. É um sanduíche de branco. Ah, a gente estava certo. O controle era... Era... Era, né? É a cara do console. Caralho, é horrível. Parece... Ele parece, sabe o quê? Aqueles console fake que os fãs fazem. Parece. Parece mesmo. Parece muito isso, cara. É... Nossa. Parece de cor essa parte branca de fora, assim. Eu acho que é o vídeo mais feio já feito. Nossa, é feio. Caralho. É muito feio. Parece um zeebo. É feio. É um morder... É um roteador da Intel Brass. Caralho. Ah, que desgraça. E logo depois, nós vamos ver o gameplay live e vamos entrar em algumas das mecânicas de batalha que o jogo tem. Batalha. Batalha. Deberto. 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 Tô com medo. Bacogã. Então, gente. É isso. Tchau. A gente é punido por ter esperança, meu irmão. Ah, tem o famoso frame do Moisés partindo no mar vermelho com a beleia. Tem isso. Tem, opa. É canônico. Moisés no cano de beleia. O mar vermelho com a beleia. Desde o tempo antigo, a existência de beis pode ser encontrada em momentos durante a história. O poder de beis foi usado para mudar o curso de rádios e oceãs. Foi usado para destruir muitas armazes e os empires. Aquela Dayblade que voou ali foi a montagem do vídeo, né? Espera. Ganhei. Você pegou... Eu segurei o Grampo Bear para você, Yoshi. Eu segurei ele para você, Yoshi. Cabalho equipe, Yoshi, porra. O Grampo Bear tomou no cu. Não, alguém me pegou. O cara do Grampo Bear me pegou de novo. Você me brincou? Ele me pegou enquanto eu estava pulando. Você me brincou? Comi! Será que aquele bicho está feliz de ter comido apenas um pé? Acho que deve estar, né? É um pezinho ali, parece um bom pezinho. É a saúde, obrigada. Que isso? É o cachorro se atravessando na rua. Ai, socorro. Maravilhoso. Incrível. Acho que a Cláudia está rindo ainda. Obrigado, Gustavo. Olha o que que acabou de acontecer. Alguém mandou um fragmentado. No chat. Ei, caralho. Incrível. Tipo, não dá para ele fazer isso, né? Tipo, ele sabe onde você está no jogo. Quem está tocando o hino do Flamengo? O... O... O que é o Daryl aqui? Eu vou tentar melhorar. É, eles que fizeram aquela reunião da seleção brasileira lá. Ai, caralho. O Lala Corneteiro tocando o hino do Flamengo. Até parece que o amor não deu. Até parece que não soube amar. No meu apogeu. O meu apogeu. E todo o céu vai a desabão. Mas esse negócio do Luigi Acho que eu tenho que acreditar em Deus agora Porque, olha só Eu não sei se vocês repararam nesse detalhe É um detalhe muito importante Ele é um Mario de verde Não, ele é um Mario verde Mas olha só L is real 2401 Super Mario 64 Lançou em 1996 2020, 1996, 24 anos Super Mario 64 lançou no Japão em junho Qual foi o mês Que o jogo foi Que o Luigi foi descoberto No Mario 64 24 de julho Um mês 24 anos E um mês de diferença Caralho Eu não sei se as pessoas sabem Tem gente perguntando o que é 2401 No Mario 64 O cartucho De 1996 Lançado em junho De 1996 No Japão Se você for na fonte dos Bull Que tem um Bull lá Você pula no Bull Entra na galha dele Você vai pra fase do Bull Correto? Lá tem uma fonte Com uma estrela Alguma porra lá Tem um texto Mal dá pra ler o texto Provavelmente não é isso que tá escrito Mas se você se esforçar Você consegue Que tá escrito L is real L é real 2401 Isso tava escrito lá Tá escrito no jogo As pessoas não inventaram isso Não Isso é tipo Todo mundo L é L is real 2401 A gente falou no podcast A gente falou Não pula no podcast Tá ligado quando você olha Olha na janela A janela tá meio manchada Falei Caralho Nossa senhora na janela Tá ligado Tipo Mas Jesus no Fandangos É o André agora É o André inteirinho agora Ele viu Jesus no cu do cachorro 2401 Gente Eu acredito em Deus André é japonês Nem sabe falar inglês O André é com Cristo O cara não sabia falar inglês Naquela época É L is real Que não é Deve ser alguma palavra Em japonês Que quer dizer outra coisa Não Eu tava pra mim Deve ser note André Você não sabe de nada Não Tudo bem L is real Não estou entendendo 2401 24 anos e um mês Qual que é as chances L is real Ó Eu queria Um momento aqui Da verdade pra vocês Onde a gente vai descobrir A verdade Agora alguém vai me falar Que não está escrito L is real 2401 aqui L is real 2401 Ele não é um L É qualquer um L Ele tem perninha dos dois lados Não Mas é aquele L Que faz uma voltinha atrás Assim e vai na frente Entendi 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 L is real É isso gente Aqui Eu venho aqui todos os dias Pra manifestar minha fé Tem um Hulk malandro Do Rio de Janeiro Aqui Eu preciso comprar isso Sim É assim que eles pegam Estão atualizando 200 Mega O jogo aqui Acaba com a entropia O Hulk O Hulk O Hulk J Eu queria que vocês apreciassem Minha roupa Ah não Não Acabou com a minha entropia Cara Porra Agora como é que Eu acho que eu tenho Uma camisa parecida com a do Hulk Você gastou dinheiro real Na roupinha do Hulk Não Não Claro que não Mas como é que você pegou Custa 1400 créditos Apareceu aqui pra mim Foi muito louco Eu tenho na loja de verdade do jogo E custa 1400 das cruzes lá Nossa Que curioso na verdade Que custa Pra eu pegar isso daqui Custaria Caralho Custaria 65 reais Nossa que absurdo Que engraçado Nessas anos que você gastou 65 reais Na roupa do Hulk Não Claro que não Caralho André Fala real O que que você fez Não Eu não fiz nada Eu escolhi o Hulk Que tava lá Assim Fiz muito louco Eu não acredito Esse é o primeiro É o Sushi Ele luta com garrinhas E ele tem uma 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 Um gatinho na cabeça Né É o Sushi Ele tem rabinho Também Esse aqui é o Rafa Rafa Ele é um diabinho Ele é um diabo sedutor Que luta com bastões De Garota mágica Né Esse aqui é o Majin Ele é o rei Ele é o rei descalço Ele luta com um banco Porque ele Porque o rei não pode ficar de pé Então ele tem que sempre Carregar o banquinho dele Pra ele poder sentar Pra onde ele vai E finalmente É o Tengu E ele Tem uma katana Eu já contei a história Da vez que eu Eletrifiquei Eletrocutei Uma velha Que isso Rafa Não Eu era criança A criança tem dessas coisas Eu nunca contei O neto dela Queria me bater Depois Eu nunca contei Caralho Gente, acontece O que é isso? Tão nervoso Spoilers Eu não sei se é spoilers Mas é isso aí Não, não dá spoilers Fala mais vago Todo mundo morre Todo mundo morre Todo mundo morre Eu acho que o André Que ficou ali Com as coisas escondidas ainda Acho que o Rafa Não falou tudo ainda É, eu acho que não Olha como eu sou malvado Eu sou muito malvado Eu sou malvado Gente, malvado Eu tenho cara De pessoa malvada Olha a minha cara De pessoa malvada Eu uso droga Fumei umas maconhas Ah, eu sou evil Evil Knivos Oh, meu poder de vídeo É vermelho Porque eu sou do mal Do mal Olha a minha asa É do mal Meu negócio é do mal A minha agarrada Aqui, ó Blang Blang Eu não uso espada Eu uso guard de demônio Eu sumo no demônios Ataquem, meus demônios Ataquem Ah, essa cidade é gordidosa Erva Erva, vou curar Porra Tá sacado Às vezes o fogo não é o suficiente para Ei, caralho Isso aqui é um herói Você acha que o herói cai com a mão e o joelho? Essa é a queda do herói Essa é a última vez que você faz isso E essa vez aqui E essa daqui, ó E aí, caralho Olha o criminoso que já viveu A polícia A polícia é muito maldosa Ele está aqui, olha Ele está aqui Morte, mestrado Morte, mestrado Eu vou te matar Olha isso Impávido Impávido e colosso Eu vou garantir que nenhum policial vai me pegar pelas costas Ou Podia passar agora, né Podia não ter Caralho, velho Tinha um Ele estava ali Aquele é o stealth Aquele era o stealth Eu achei que ia ser isso Não que o coisa ia sair do meio Ah, não A máscara da Momo, não Que máscara? O que você está colocando agora? Eu não estou vendo nada Eu quero dar o maior susto de todos Porque eu vou assustar a família tradicional brasileira Que isso Absurdo Pode isso aí? Que isso Pode? Chocante Esse negócio aí Eu aqui pegando os donuts no Uber e olho e tem isso Eu posso contar uma história de terror da minha vida? Na frente do meu suspiro, pode Caralho É um braço Com vermes Incrível Peraí, deixa eu colocar mais pra cá Nossa, que incrível Incrível Os pedaços saindo da boca Ele está tudo sujo aqui Tem que ter muito uma geleia assim pra escorrer Caralho Então, gente O que o Rafa vai fazer Acho que alguns já entenderam É curry verde Que é o curry tailandês Quer dizer, um dos curries tailandês Caralho Porra, Rafa Você está de sacanagem com a minha cara Calma aí Ai, Rafa Não se corta Rafa, segura Pelo amor de Deus Pega com a mão, Rafa Sushi Eu vou dar uma parte do frango sem osso Pra você não se cortar Rafa Pega a faca Ah, é assim Pronto Você vai ter que enfiar a mão nesse frango E misturar tudo Porque 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 O que? Mexe isso daí, Rafa E morreu Cara, eu Você tem como Rafa Não é pra mudar de cor Mexe isso daí, rápido Aperte no centro Ai, porra Tudo bem, Rafa Acontece O cheiro Como é que está o cheiro, Rafa? Está ótimo Está ótimo É isso Era isso Que a gente queria É isso Nossa Você não podia ter dado uma descrição melhor, Rafa Obrigada Agora Joga o frango O açúcar de palma Exato Olha só Eu acho que ele vai quebrar essa colher Tentando Tô pensando nisso agora Rafa, mas faz assim Pega uma colher de Nem precisa Nem precisa lavar na real Rafa, me ouve A Bíblia está atacando eles Imagina a hora que abriu o açúcar É o hard mode Rafa, pega uma colher normal Ai, meu Deus do céu A natureza A natureza contra-ataca Sim, açúcar de palma Também vai em Nutella E sim, mata os macacos E etc Espera, é feito de macaco? É, foi de macaco Isso A gente começa a ver que Satoshi Em telandês, Rafa É Satoshi o açúcar de palma Satoshi Bate isso daí pra gente, Rafa Vai, se tiver com chão ali Ele ia dar uma proteína extra Extra Isso, bateu bem, Rafa Parabéns, tá ótimo Veste o liquidificador Não, calma, não tá ligado não Eu espero, né? Ai, põe a cama Caralho A piaga da abelha Ai, coitado Valeu a pena, Rafa Valeu O indicador de ilusões Parabéns, é muito gostoso, né? Hum Você tá sentindo um cheirinho de maconha? Eu tô sentindo um cheirinho de maconha Ah, talvez alguém esteja tomando banho com maconha 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 Tem muito que ter esse botão Maconha Ah, nossa Isso faz muito bem Maconha Porra, sério? 4 e 20 agora? Não é possível Velho, tá um cheirazo de maconha aqui, sério Isso é um caralho É o maconheiro mais estereotipado do mundo, assim Espera 4 e 20 pra fumar maconha Incrível Pera, pera, pera Tem gol, pausa aí Pausa aí, pausa aí Pera aí, pera Pausa aí Gente, está acontecendo Está acontecendo Pronto, pause aí Eu tô muito absurdado Calma aí, senta aqui, Clarice Eu vou sentar, pera aí Pera aí, pera aí Pera aí, vai deus sentar porque eu quero ver o dia nessa pergunta Calma aí, gente, calma aí Calma aí Apresentando para vocês Se eu fosse você, cinco Ah E aí, André, a gente já batou Droga, vou demorar para ver Oi, Sushi A gente está quase lá A gente tem uma meta de 50 mil aí Caraca, a Thalissa está muito bom A Thalissa está incrível Espetacular 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 Quer dizer, o Sushi O Sushi É O Dark Souls Bloodborne Ai, cara, o Sushi Talissa 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 Oi Mas olha só É um casal Muito Unido, né Porque Talissa, eu não sabia que você tinha feito uma tatuagem igual a do Sushi É um amor O pior é que a Thalissa não fala assim Ela fala baixo Mas ela não fala como se fosse Eu não consigo fazer uma voz grossa e fala baixo ao mesmo tempo Caraca, eu olho para o Sushi e eu fico muito bugado É, não É, a Thalissa buca pra caramba como o Sushi É, Sushi, o que você achou do novo remake aí de Demon's Souls? É, muito difícil platinar Porque as tendências É mais fácil É mais fácil Adaptador multitap Muito louco esse adaptador Caralque da depressão É agora, meu irmão O jogabilidade Ele nunca acabou Ele sempre estava vivo Dentro do seu coração São, são, são S, S, D Mas você tá ao vivo, né, Tengu? Eu tô Quando jogabilidade fica ao vivo A gente perde 50 de audiência, Tengu É mesmo? Pô, é o seguinte Queria só te falar aí Pra ficar sabendo mesmo Não, 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 é importante saber Mas é assim Nesse mundo Existem dois tipos de problemas Os que são meus Os que não são meus É verdade Esse aí é um problema que talvez Se encaixe na segunda categoria É, isso é verdade Tem que fazer que nem o Lula na prisão, Rafa Leia um monte de livro e puxa um ferro, cara Não, mas o Lula tava recebendo visita da namorada Lembra? Ele começou a namorar na prisão O Lula preto não transou mais do que eu, cara É O Lula, inclusive Todo mundo sabe que tem um pau de 8 metros Não é isso? O André que sabe O André que sabe aí do Luiz Inácio também Do título Luiz Inácio Não, não, não Não, não Não, não Porque tem aquela notícia lá Lula tem pau de 20 metros Ah, não, não Não manja Não manja É Eu vou achar Tá bom Então Enquanto o rapaz procurando Antes de ser Do tamanho do pau do Lula Como não tava já na pauta Do VF A gente às vezes esquece essas coisas É a chamada da notícia do Globo Pera aí É Cientistas descobrem que Lula tem super pênis Que Quando é Quando é Fica quase do tamanho do corpo Eu gosto de imaginar Tipo, um grupo de cientistas, tá ligado Olhando a foto do Lula Assim Analisando O vídeo dele Fazendo Os algoritmos no computador Tá ligado Ficando Ficando Mecre Assim Transferindo É Que nem o meme do Tipo Finalmente Mambo number six Tá ligado Eu postei o link do chat Do link do chat Obrigado Vamos fazer uma pausa Bora Eu gosto que eles não tavam ouvindo as risadas Ah, você botou umas risadinhas Que risadas, né? Risada do Chaves Ah, você tem a risada do Chaves Ele não botou É que eu não tô ouvindo o stream Eu não tô ouvindo o stream Caramba, as manchetes dizem É muito bom Pênis gigante Pênis gigante Ah, eu tô falando animal Caralho 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 É que eu não ouvi o que o irmão tava falando Eu não ouvi o que o irmão falou É que a risada é da altura deles Eu só tava ouvindo a risada Cara, as manchetes dizem Caralho 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 Caralho